Bom, gente, hoje Três Lagoas amanheceu com céu aberto e a máxima será de 32 graus por aqui. Na parte da tarde tem mais previsão de chuva com trovoadas. Bom, agora são 11 horas e 11 minutos. Vamos dar uma olhadinha no tempo lá fora para saber como que está neste exato momento. Olha só, céu aberto aqui em Três Lagoas, né? Poucas nuvens aí em algumas regiões e olha, calor, gente. Muito calor aqui em Três Lagoas. E isso significa o quê? Mais chuvas, né, gente? E olha só, amanhã o dia não será tão quente quanto hoje, 2 graus a menos, viu? Mas as temperaturas, as previsões de chuva continuam para o período da tarde e da noite. Então, já sabe, de manhã céu aberto, à tarde previsão de chuva, trovoadas e à noite também muita chuva aqui para Três Lagoas e região. Vamos saber, então, como que fica a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia internacional da mulher aqui em Três Lagoas. Então, tem céu aberto pela manhã, né? Nuvens aí começam a surgir no período da tarde e vem chuva e no período da noite também muita chuva aqui para Três Lagoas. Mínima de 23 graus, máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima de 24 graus, máxima de 30 graus também. E Água Clara, máxima de 33 graus por lá. Bom, Aparecida do Tabuado, mínima de 23 graus, máxima de 30 graus. Paranaíba, 29 graus. E Inocência, gente, muito calor, viu? 31 graus em Inocência. Então, como vocês podem ver, o sol aparece pela manhã e à tarde aí tem chuva, mais chuva em toda a nossa região da Costa Leste. Israel é com você! Inocência, gente, muito calor.